E aí, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, eu sou diretor aqui na MyBroker e hoje eu quero te apresentar um apartamento que eu conheci hoje cedo, fica no edifício Dubai, ali no Setor Bueno, na T37. É um apartamento completíssimo, são três suítes, são 108 metros quadrados, o apartamento está com acabamento de primeira, está completasso em armários, está muito bonito, eu te convido a conhecer um pouquinho mais dele através do nosso tour virtual, tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto